Fala galera, tudo certo com vocês? Muito boa tarde ou bom dia se você ainda não almoçou. Bruno Mazzoni comentando aqui hoje sobre a Ferbasa, ação pedida por vocês, uma small cap lucrativa, lutando aí no setor industrial brasileiro, sem dúvida nenhuma. Vou comparar ela com outras empresas do setor, como a Gredal, como a Usiminas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, tá certo? E a gente vai terminar com análise técnica. Se lhe interessa saber sobre a Ferbasa, e neste vídeo aqui, tá inteiramente roteirizado pra vocês na descrição, fica até o final. Vamos lá galera, um resumão sobre a empresa, pra quem não conhece ou é novo no canal, aqui nova no canal, ela foi fundada em 61, também listada no mesmo ano, e tem cerca de 3.200 colaboradores, levantamento feito em 2018, créditos pro site Fundamentei, a sede é Pojuka, ou Pojuka lá na Bahia, tá certo? Setor siderúrgico, líder em produção de ferroligas, e única produtora integrada de ferrocromo das Américas, mineração. Aqui eu sempre peço a ajuda de vocês, pra quem entende sobre esse setor, sobre o que ela produz, que é basicamente, são né, basicamente 3 tipos de produtos, estão destacados aqui no RI. Ferrocromo alto carbono, tá? Ferrocromo baixo carbono, 4 no caso, né? Ferro silício cromo, difícil, ferro silício 75%, mandei bala nesses 4 aqui, sobrevivi, se você entende sobre eles, deixe nos comentários, aqui a empresa tenta dar uma explicadinha, tá certo? Mas se de repente você tiver a aplicabilidade deles, show de bola com exemplos aí, deixe nos comentários, eu faço um fixado aí, eu fixo você no topo, tá certo? Bom, quem que tá lá no papel, antes de olhar a composição acionária e tal, vamos olhar a sua governança corporativa. Então, é nível 1, não é novo mercado, e tag along somente na ordinária, porém na ordinária não tem free float, tá? Então, não tem como falar sobre a FESA 3, tá? Porque não tem liquidez, tá certo? Eu vou falar sobre a FESA 4, que tem 68% de free float e tá bem repartida. Se a gente olhar a composição acionária, nós vamos ter aqui muitas pessoas envolvidas nesse ativo, tá? Vamos começar lá com o fundo Trígono Capital, tá certo? Tem 1,96% do total, 2,94% das ações preferenciais. A gente vai para Dimensional Funds, com 2,75% das preferenciais. Alpha, investidor qualificado, 1,50%. Esse Merlin Dividendos, fundo de investimento, 0,87%. E aqui a gente vai em diversos bancos. Nords Bank, The Barings EMA Fund, com todo mundo picotando um pouquinho aqui. 0,50%, 0,40%, 0,30%, tá certo? Até que nós temos aí outros acionistas, controladores, que é o próprio pessoal da Ferbasa. Mas é uma ação repartida. Muita gente envolvida, ninguém de fato com composição acima de 5%, tá certo? E na parte das ordinárias, a Fundação José Carvalho, que é a fundadora aí da Ferbasa. É ela que tá lá, certo? Bom, feito isso, sabemos que tem interesse. Embora ninguém, nenhum desses fundos aqui, tenha uma superposição no ativo, existem vários fundos no ativo. Então, há interesse, é o mínimo a se concluir. E aqui eu trago a liquidez e faço a distinção. Fez a 3, não tem liquidez. Um dia aqui, 109 negócios, foi o melhor dia. A média é 10 negócios por dia. É muito baixa a liquidez. Fez a 4, a coisa melhora um pouquinho. A gente tem aí, em média, vamos colocar aqui 870 negócios, mil negócios, tá certo? Mais de 3 milhões, 5 milhões negociados no dia. Então, um pouquinho melhor a liquidez da Fez a 4. Seus resultados, agora já computado, segundo o TRI, é uma empresa lucrativa do setor industrial, do setor siderúrgico em 2020. Então, essa combinação, esse período que eu acabei de falar aqui, já é uma coisa bem legal. Para uma empresa, principalmente no setor industrial, principalmente no setor siderúrgico, tá certo? A gente sempre está olhando, a gente está olhando de perto no Café com Traders, todas as manhãs, o minério de ferro. Mas essa empresa é lucrativa e não é de hoje, desde 2016. Então, ela tem uma qualidade. Alguma coisa tem ali. Tem um payout razoável para o setor, entre 30% e 50%. Vai variando. Margem sempre esteve, desde 2017, perdão, acima dos dois dígitos e sempre entregou valor para o seu acionista. Não tem muita liquidez, bem verdade, mas não é alavancada e possui caixa. O caixa próprio ou boa parte dele é próprio, tá certo? Então, isso é uma boa combinação. Quando a gente passa a ver o lucro líquido, a gente percebe que é uma empresa que teve crescimento de 2016 a 2018. 2018 oscilou em 2019, mas ainda assim oscilou na parte superavitária e com possibilidade de crescimento. E aí, 2020 deu uma amassada, certo? Porém, o segundo trídeo de 2020 já foi um pouco melhor, tá? Já foi um pouco melhor. Então, a gente pode ver aqui. Chegou a ser deficitária no último trídeo de 2019, no primeiro trídeo de 2020 e aí recupera agora no segundo trídeo de 2020. Quando a gente coloca na base anual, a gente percebe que a empresa está crescendo, está crescendo, perdão. Está crescendo aqui. Então, sim, tem empresa do setor que cresce, no caso a Ferbasa. Bom, resumão dela do último ano. Então, nos últimos 12 meses ela variou muito pouco, está a menos 1,30%. Então, você pode considerar que ela só passa durante a crise de uma maneira defensiva. Se o capital não está rendendo, mas assim, perto da maioria das ações da Bolsa, acaba sendo muito conservador. Uma empresa que conseguiu segurar a sua rentabilidade. Eu acho que não cria muita dor de cabeça. Uma empresa que está caindo apenas 1,30%. Se você colocar, relativizar com 2020, no mês atual, cai mais. Quase 4,5%. O seu dividend yield nos últimos 12 meses foi cerca de R$0,64. Está a 3,71%. Essa é a perspectiva atual da Ferbasa. Uma desvalorização aqui há menos nos últimos 12 meses, o que é bacana, o que transforma a ação em uma ação bem robusta. E no mês está caindo um pouquinho, mas já a gente vai falar sobre análise técnica. Os dividendos agora, trazendo 2016 para cá, na base anual, R$0,79 em 2016, R$1,25 em 2017, R$1,17 em 2018. 2019 foi o melhor ano, R$1,34. E aí, 2020, já pagos? É isso? Não, ainda não. Serão pagos aqui dia 22 de setembro. Quinzão. 15 centavos, todos eles, data com, foi dia 4 de setembro. Está certo? Todos eles aqui, na forma de juros do capital próprio, só um. Para queimar minha língua aqui, foi dividendo. Legal. O seu balanço é redondinho, então vocês podem perceber, principalmente o pessoal do celular, que nós temos o verdinho aqui, mais do que o dobro do vermelho. Então, nós temos um ativo circulante que dobra o passivo circulante, que traz uma tranquilidade para o caixa de curto prazo, facilita a empresa não ser alavancada. A dívida líquida sobre ebite daqui. Então, essa parte é bacana. O balanço, nada a cornetar no balanço aqui. Comparei ela com a Gerdau, comparei ela com o Zeminas, comparei ela com o CSN. Eu sei que se você entende sobre o setor, provavelmente pode me cornetar e deve nos comentários, porque não tem muito a ver uma empresa com a outra, mas estão conectados ali a siderurgia, vamos dizer assim. Vamos lá. Dívida e yield. Quem leva melhor nessa jogada é a própria FESA, com 3,71. PL, também ela. Preço e valor patrimonial, ela é um destaque, porque negocia abaixo do valor patrimonial, mas tem um outro destaque, que é o Zeminas, negociando a 86%. EV sobre ebite, ela é a melhor. PSR, o Zeminas. Então, no quesito preço, o Zeminas disputa com ela, dá desconto de preço nas ações. No quesito dívida e yield, ela leva, tranquilo. Margem ebite e margem líquida, ela é a melhor. Dívida líquida sobre ebite, ela também está menos alavancada. Líquida escorrente, quem tem mais é o Zeminas. ROE, ela entrega mais. Crescimento de receita, fica com a CSN. Está crescimento de lucro e chama atenção, fica com ela, com 20% de crescimento de lucro. 19,29 para ser exato. Dinheiro no bolso, rentabilidade. CSN bate todo mundo no curto prazo, dois anos para cá, 94% para ela. FESA, apenas 11%. Jogo do médio prazo, 5 anos. Quem leva melhor, de novo, CSNA, Companhia Siderúrgica Nacional, com 400%. Seguido aí de perto por Gerdau e FESA, 300%. Holder, 10 anos para cá. Quem leva melhor aí, o grande destaque é a FESA, 221%. Está certo? Então veja que esse setor sofreu muito de 2010 para cá. A Siderurgia sofreu muito e queimou muito a língua de muitas pessoas, de muitas casas de análise, porque eu entrei no mercado nessa época e sei bem que há ações ofensivas, o Zeminas, ações do ataque, Gerdau. E passou um bom tempo aí amargando, certo? Agora me parece que tem a oportunidade de mais um ciclo ótimo da mineração aí do mercado. Bom, análise técnica, eu vou trazer para vocês primeiro o gráfico mensal, para trazer a perspectiva de quem é longo prazo. E a perspectiva de longo prazo, o que nós temos aqui? Uma boa alta, confirmando, deixa eu trocar de cor só. Confirmando aqui, lateralização, mercado em equilíbrio, com suporte bem definido, resistência bem definido. E aí tivemos, nesse momento, em 2017, o rompimento. E foi um rompimento que teve dois meses de teste e depois mandou bala. Tchau, fui, tá certo? E a crise fez com que, novamente, formando aqui equilíbrio e equilíbrio. A crise fez com que a gente tivesse uma estilingada para baixo aqui. Bom, se você for conservador, você considera essa estilingada e deixa no gráfico. Se você for meio mandrake, você apaga ela, porque foi algo inesperado, algo que não deve se repetir. Pelo menos a gente torce. E aí, o que a crise está fazendo? O mesmo movimento que ela fez de 2012 a 2016, 2017. Ops, torto. A 2016, 2017. O mesmo movimento. Equilíbrio. Se a gente olha lá nos resultados dela e vê que ela está crescendo, que ela está conseguindo sustentar aqui um crescimento, bom, é questão de tempo para a gente ter mais uma expansão dos preços. Tá certo? O que eu quero dizer, no final de tudo, é que é natural dessa companhia, assim como diversas outras, TRPL4, por exemplo, é clássico, sempre que rompe, rompe com força e, às vezes, ou muitas vezes, não dá a oportunidade do pullback para continuar andando, vai com tudo. Tá certo? Porém, tem essa característica de lateralizar por um bom tempo. A parte bacana dela é que você vai estar exposto a um mercado de, é, basicamente comórdia, serviços básicos, porém, ela distribui um cascalho ali, né? Tem um dividend yield com a Selic atual atraente. Tá certo? Então, esse é o primeiro estudo. A primeira alta que ela teve aqui foi de cerca, aproximadamente, R$5,95. Essa segunda alta, se você considerar desde o fundo aqui, ela foi a maior, com R$21,00. Tá certo? R$21,00. O que eu estou considerando agora é o gráfico semanal para trazer para vocês um pouco mais de curto prazo e, principalmente, vamos contar a história desse mundo aqui, o que está acontecendo aqui. Aí eu vou lá para o semanal e eu conto para vocês. Aí estão os meus pontos compartilhados sempre no vídeo. Anotem quem gosta deles. E eu tenho o seguinte, né? Todo esse período de alta de expansão demorou cerca de R$36,252 dias, um ano, né? E variou R$10,44. R$252 dias, R$36,00. Variou um pouquinho a mais aqui, R$11,15, em apenas R$10,00. Então, é natural que depois de uma pancada tão forte dessa de alta pós março, pum, R$20,40, topo. É natural que eu dê uma lateralizada. E eu só vejo um único alvo na tendência, que é de novo essa pancada para cima. Então, é isso que eu estou esperando. Trazendo para vocês o médio prazo. Tem os pontos aí? Tem. É legal para a trader? Maravilhoso. Ela é bem técnica, né? Ela bate e respeita os pontos. Maravilha. Mas ela vai estar bem complexa em relação à tendência durante essa faixa de preço aqui, que vai dos R$15,26, principalmente R$15,26, aos R$19,76. Aqui, eu poderia colocar todas as linhas de amarelo aqui. Mas eu vou resolver colocar essa aqui de amarelo. Esqueci. Tá certo? Beleza. Então, aqui a gente tem essa perspectiva. Eu sei que dentro de uma normalidade recente, nessa faixa de preço, eu tenho diversas demandas para estudar. Diversas demandas para estudar. Essa aqui sendo uma das principais, que se repetiu algumas vezes. Mas, aqui de novo. Então, é o meu dever de casa ficar olhando para elas. No momento atual, para não ficar rabiscando aqui e demorar ainda mais o vídeo, galera. Eu tenho, basicamente, essa região aqui. Dos R$19,00 aos R$15,26, não há tendência para mim. Há só equilíbrio e vai ficar num zigue-zague. A partir do momento que ela fizer esse movimento aqui, que ela fez aqui. Tá certo? Testar R$19,76 de cima para baixo. Começa para mim a ter tendência novamente. Há uma expectativa melhor de tendência. Por enquanto, boa para o holder. Vai fazendo ali a sua posição. Vai fazendo ali, vai ganhando o seu dividendo. Ela provavelmente vai continuar a distribuir, porque já é lucrativa novamente, mesmo em 2020. Tá certo? E dessa maneira você vai construindo. Por enquanto, não há tendência. Tá certo? O que há é volume financeiro. A gente percebe aqui as pegadas. Há volume nesse candle aqui. Perceba que o preço ficou ali. Então, entrou muito volume. Há interesse. A empresa tem uma composição acionária bem repartida, como a gente viu. E a ideia é construir uma perspectiva mais para o longo prazo. Porque é natural da companhia passar bons tempos em equilíbrio. Devemos estar nele. Para depois mandar bala e ter mais uma alta. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Conhecido um pouquinho da FESA. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists. Aqui é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial ordinária. Ou playlists que contemplam aqui em ações com alto dividend yield. Ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu e você vai encontrar aqui, primeiro, ebooks gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e ebook para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.